A semelhança do que vem acontecendo nas noites de quinta-feira, uma vez a cada 15 dias, as conversas há que ainda voltaram a encher o bar do Cineteatro Loltano. O ambiente descontraído que tem pautado esta nova forma de contacto com a cultura no Conselho de Loulé não foi exceção neste encontro de dia 14 de Abril. A música voltou a ser tema de conversa, desta vez apelando a um estilo musical distinto, o jazz. Para tal, Pedro Costa, um dos fundadores da editora portuguesa mundialmente conceituada Clean Feed, resumiu 10 anos de êxitos que trouxeram o jazz a um lugar de destaque. O que tem diferenciado a Clean Feed das restantes editoras foi a programação e promoção de concertos com destaque para a presença dos seus artistas em palcos europeus e norte-americanos. Ao longo da conversa, Pedro Costa deu a conhecer alguns dos álbuns da editora que representa. Em jeito de reflexão, considerou importante a versatilidade da Clean Feed, proporcionada pelo facto de conseguir abarcar o jazz num contexto mais globalizado. Enquanto que em Portugal e em Lisboa onde estamos, conseguimos processar informação de todo o lado, porque é muito fácil hoje em dia e a Clean Feed não seria um projeto possível se não fosse a internet. E realmente o mundo está todo mais pequeno e estamos todos muito mais próximos. E nós fazemos uso disso e nos chegam projetos de todo o lado. E nós vemos o que está a acontecer em Estocolmo, em Oslo, no Japão, em Roma, em Paris, e montes de cidades um pouco por todo o mundo e não só cidades. E isso é uma vantagem muito grande. E por isso essa desvantagem que seria não estarmos em Nova Iorque é hoje em dia a maior vantagem que nós temos. No entanto, os prémios também fazem parte do seu palmarés, sendo de relembrar a recente premiação para melhor disco para Space Grace, de Denis Gonzalez e João Paulo, pela Sociedade Portuguesa de Autores. Com o catálogo a rondar os 200 títulos de 500 músicos, a Clean Feed assumiu um papel preponderante no meio do género musical que representa, pelo apoio dado a novos talentos e acompanhamento a nomes reconhecidos. Transcrição e Legendas Pedro Negri